Como a câmera do Zenfone 6 se mexe e permite que você a coloque em vários ângulos, a ASUS inseriu uma tecnologia de calibragem desse módulo para caso você perceba que o giro da câmera esteja anormal. Se por acaso você perceber que o módulo não voltou totalmente ou não veio para frente como deveria vir, já tem essa calibragem para restaurar a posição original e é muito fácil de usar. Ao puxar a barra de notificações para baixo, você tem aqui no menu de acesso rápido, esse botão de recolher câmera. Ele pode ser usado para você recolher a câmera do Zenfone 6, como o nome sugere, mas se você deixar pressionado você entra no menu que te dá algumas opções. Tem a opção de você ativar um recurso para dar dois toques no módulo e recolher a câmera e tem também a opção de calibrar o ângulo da câmera. Ao tocar nela é só iniciar a calibragem e seguir as instruções da tela. Ele vai fazer a calibragem tanto na vertical quanto na horizontal. Feito isso, o módulo da câmera já vai voltar à sua rotação original. Até o momento eu não precisei usar aqui no meu essa calibragem, o módulo tem feito todo o trabalho direitinho. Mas caso você perceba algo anormal na rotação, já fica aí a dica para fazer essa calibração. Continuem ligados no Asus Fanáticos que logo nós voltamos com mais vídeos para vocês. Tchau!